E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao capítulo 2, deformação. Vamos resolver o problema 2.7. Os dois cabos estão interligados em A. Se a força P provocar um deslocamento horizontal de 2mm no ponto em A, determine a deformação normal desenvolvida em cada cabo. Então pessoal, o problema falou que o ponto A deslocou 2mm aqui na horizontal no sentido da aplicação da carga P Então logo os nossos cabos aqui vão esticar, eles vão aumentar de tamanho. E a gente precisa descobrir qual é esse comprimento final de cada cabo. Por quê? Porque a deformação normal é dada pelo comprimento final, que nós não sabemos, o comprimento final desse cabo, menos o comprimento inicial, que nós sabemos que é de 300mm, sobre o comprimento inicial. Então a gente precisa descobrir esse comprimento final desse cabo. Então está aqui representado o deslocamento desse cabo. Lembrando que eu representei apenas o cabo de cima, porque o cabo de baixo é igual ao de cima. Então está aqui 300mm, que é o nosso comprimento inicial do cabo. Os 2mm que foi deslocado, então ele foi do ponto A ao A'. Então está aqui 2mm. E chamei de LCA' como sendo o comprimento final do cabo AC. Certo? E esse 150mm de onde saiu? Repare que nós temos aqui um ângulo de 180º, certo? Se aqui é 30º, quanto está faltando para completar os 180º? 150º, só está aqui. E agora, pessoal, perceba que formou-se um triângulo, vai formar-se um triângulo. Como nós vamos fazer para encontrar esse comprimento final do cabo AC? Para sair dessa, a gente pode utilizar a lei dos cossenos. Para quem não lembra da lei dos cossenos, vou refrescar a memória. A lei dos cossenos diz o seguinte, se eu tenho um triângulo qualquer e eu conheço duas de suas medidas e um de seus ângulos, aplicando a lei dos cossenos, eu consigo encontrar a outra medida, a medida que está faltando, que no nosso caso é o nosso LCA'. Beleza? Então está aqui, para quem não lembra da fórmula, está aqui a fórmula. A² é igual a B² mais C² menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de α. Então eu vou explicar para vocês quem é o A e quem é o B aqui. O A e quem é o C, né? O A seria quem? O A sempre é a medida oposta ao ângulo. Então no caso, quem é a medida oposta ao ângulo aqui? É o nosso LCA'. Então o A é o nosso LCA', o que a gente quer descobrir, certo? O B será quem? O B é qualquer uma das medidas aqui, certo? E o α é o nosso ângulo. Então vamos aplicar a fórmula aí. Então nós temos aqui o A, que é o nosso LCA'², igual ao B, que eu chamei aqui como seno de 300 milímetros, né? A² mais 2² menos 2 vezes o 300 vezes 2, né? Que é o nosso 2 milímetros aqui, vezes o cosseno do ângulo, que é 150 graus. Então resolvendo essa equação aqui e tirando a raiz, nós vamos encontrar o valor de 301,734 milímetros. Então nós encontramos o comprimento final aí do cabo AC após o ponto A deslocar 2 milímetros, certo? Então deu para entender, né? Então uma vez encontrado o comprimento final, a gente pode então calcular a deformação normal aí desenvolvida em cada cabo. Então nós sabemos que a deformação no cabo AB será igual à deformação no cabo AC, certo? Então nós temos aqui, ó, deformação AB igual à deformação no cabo AC, que é igual ao nosso comprimento final do cabo AC menos o comprimento inicial do cabo AC sobre o comprimento inicial. Então, substituindo, nós temos o comprimento final é de 301,734 milímetros, certo? Menos os 300 milímetros, que é o comprimento inicial, sobre o comprimento inicial. Isso vai resultar em uma deformação normal de 0,00578 milímetros por milímetro. O compgot étroite 18 milímetros por milímetros por milímetros por milímetros por milímetros. Obrigado.